Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre a projeção envolvendo o jogo do Internacional na quarta-feira contra o Atlético Mineiro. O técnico Eduardo Cudê tem três desfalques confirmados, além de todos aqueles que seguem fora. Aliás, sobre esses jogadores na Copa América eu quero destacar as vitórias de Colômbia e Uruguai e de um reforço que pode chegar antes, mas fora das quatro linhas. Não entendeu? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então nesse vídeo em nome da Zapay, aplicativo onde você pode pagar as parcelas do IPVA 2024 que estão unificadas e o prazo tá acabando. Então corre pra ajustar o teu IPVA 2024 pra rodar tranquilo com teu carro, moto ou caminhão pagando teu IPVA, licenciamento, multa, tudo lá na Zapay, Z-A-P-A-Y e mais do que isso, ainda lá dentro do APP você tem o cupom colar 20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então vai agora, Zapay, Z-A-P-A-Y. Tá bom? O link na descrição do vídeo. Gente, o Inter se reapresentou depois do Grenal 4-4-2 lá no Couto Pereira em Curitiba e já avisa o seu próximo desafio que é o jogo contra o Atlético Mineiro na quarta-feira no estádio Eliberto Rilce ou Beira Rilce, afinal o mando é por parte do Internacional lá em Criciúma. Vou estar na cidade catarinense, o Inter vai fazer dois jogos lá, jogo contra o Atlético Mineiro na quarta e no domingo vira visitante no mesmo estádio contra o Criciúma pra seguir, quem sabe sonhando com a parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Uma certeza, vai ser um jogo dificílimo, afinal o Atlético Mineiro terá praticamente força máxima, claro que também tem desfalques, não vai ter o Guilherme Arana, não vai ter o Saravia, não vai ter alguns outros jogadores, mas tem Paulinho, tem Hulk, tem Scarpa, tem Zaratio, tem muitos bons jogadores, mas isso é pra outra hora. O Inter não vai ter alguns jogadores que vem jogando, Bustos levou o terceiro cartão amarelo, Fernando levou o terceiro cartão amarelo e o Luca, pelo menos no treinamento que rolou lá na morada dos quero-queros em Alvorada, não participou, teve diagnosticado uma lesão muscular, ainda não se sabe ao certo qual o grau, quanto tempo vai parar o nosso atacante. Então, é um problema que vive o Internacional dentro do contexto do jogo de quarta-feira. O fato é o seguinte, algumas mudanças logicamente vão ter que acontecer, sem o Bustos, o Gumalho é o favorito pra jogar do lado direito, no lugar do Fernando, Robert e Renan devem ganhar uma oportunidade ao lado do Vitão, o Inter com uma zaga mais leve, mais jovem, mais rápida pra esse confronto. O Alan Patrick ainda é dúvida, participou apenas da primeira parte do trabalho de hoje, né, do CT de Alvorada, mas a tendência que esteja relacionado é saber, né, o quanto tempo aguenta o nosso camisa 10, tá? Então, acho que o Inter aí vai ter que se superar mais uma vez aí pra vencer o Atlético Mineiro. Lembrando, né, esse jogo vale, talvez, uma entrada no G4 por parte do Internacional, dependendo, claro, né, do resultado do Red Bull Bragantino e também do resultado do jogo do Botafogo. Nós primeiro fazia a nossa parte. Quero destacar também, gente, que a segunda-feira foi de jogos importantes na Copa América, o domingo é segunda-feira, ainda no fim do domingo, né, o Rocher foi titular da seleção do Uruguai, que bateu o Panamá por 3x1 na Copa América e, por óbvio, né, gente, o Uruguai é uma das candidatas aí, uma das seleções candidatas a chegar, quem sabe, na final da Copa América, venceu o Panamá 3x1, lidera o Grupo C, apesar da vitória dos Estados Unidos também contra a Bolívia. E na noite desta segunda-feira, Rafael Santos Borré esteve em campo pela seleção colombiana, vitória da Colômbia, olha, que o Borré me desculpe, né, mas eu sequei demais a Colômbia nesse jogo, porque pra mim era a possibilidade, né, da Colômbia perder pontos e daqui a pouco ficar fora de uma segunda fase da Copa América, mas a tendência, né, é de que a Colômbia avance, aliás, né, a Colômbia que soma, né, uma sequência de vitórias impressionante, né, nos últimos enfrentamentos, né, seja ele por Copa América, seja ele, né, por eliminatórias, por jogos amistosos, né, tem desempenhado muito bem, né, a seleção colombiana, que venceu, né, o Paraguai, como eu disse, 2x1, o Borré não fez gol, jogou por 68 minutos, não foi tão participativo assim, mas foi titular, então a gente vê a importância, né, que tem esse jogador pro contexto colombiano, né, o próximo jogo da Colômbia vai acontecer, né, contra a Costa Rica no próximo dia 28, também conhecido como sexta-feira, tá, 7 horas, horário do Brasil, pra quem quiser acompanhar, né, o nosso atacante em ação, aquele que tem mais chance de voltar, né, ainda segue sendo o Ener Valencia, que foi expulso, inclusive, né, no jogo inicial, né, do Equador contra a Venezuela, e na quarta-feira fica fora, então, do desafio equatoriano contra a seleção da Jamaica. Então o Equador hoje tá fora da zona de desclassificação, essa é a boa notícia visando a Copa América. E o fato é o seguinte, gente, além do Ener Valencia, o Inter também trabalha com um possível retorno, que é muito celebrado nos bastidores do Beira-Rio e que o Inter está tentando fazer com que ele seja antecipado. Eu estou falando do próprio estádio Beira-Rio, afinal o Inter confirmou para o dia 10 de julho a volta do estádio Beira-Rio para o jogo contra o Juventude. O Inter tem um desafio da Copa do Brasil, a CBF marcou este jogo para o dia 10, e a decisão no dia 13, lá no Alfredo Jacone, em Caxias do Sul. O Juventude, que foi menos afetado por conta da tragédia, acabou treinando no seu CT, teve o Alfredo Jacone à disposição, e o Inter está marcando, então, a volta do Beira-Rio para o dia 10. Porém, tem um porém aqui, tá? O Inter joga nesta quarta-feira no Heriberto Rios, em Criciúma, e depois vai sair para dois jogos, melhor, dois jogos fora de casa. Joga no domingo contra o Criciúma, no próprio Heriberto Rios, mas como visitante. E na próxima quinta-feira, sem ser essa outra, joga no Rio de Janeiro, contra o Fluminense, que acabou de demitir o treinador, inclusive, né? Não tem mais o Fernando Diniz na Casa Mata, mas o jogo está marcado lá para o estádio Maracanã. Depois, gente, o próximo jogo marcado é no dia 7, contra o Vasco da Gama, o Inter como mandante. Este jogo ainda não tem mando definido, não tem estádio definido no site da CBF. Por quê? Porque o Inter tenta trazer este jogo para o estádio Beira-Rio, como um evento teste para o jogo contra o Juventude. O vídeo é uma pessoa importante. Se podemos jogar dia 10, que é contra o Juventude, numa quarta-feira, por que a gente não pode jogar dia 7? Lembrando que o Inter está fazendo uma força-tarefa muito grande nos bastidores, contratando empresas terceirizadas, aumentando a carga horária dos funcionários, com 600 funcionários no Beira-Rio, trabalhando muito dentro e fora das quatro linhas para que o gramado esteja em condições, as catracas estejam em condições, a TI esteja em condições de receber o Internacional de novo na sua casa. Então, o retorno ao Beira-Rio pode acontecer no dia 7 de julho, 7 do 7, contra o Vasco da Gama, jogo que vale pelo Campeonato Brasileiro. Tá bom? Não esquece que esse e todos os conteúdos aqui do canal tem a Força de KTO.com, que tem jogos da Euro nesta terça-feira. França e Polônia jogam, assim como Holanda e Áustria, e ainda outros dois jogos, Dinamarca e Sérvia, Inglaterra e Eslovênia. Se tu não quer apostar na Euro, palpita na Copa América, com Peru e Canadá, e Chile e Argentina. Será que, enfim, vai sair o gol do Messi? Estou vendo aqui, né? As odds para a Argentina e Chile. Tem um modão muito bom ali, né? Que é para a Argentina vencer ambos os tempos. Seleção chilena muito fraca e a Argentina tem condições aí de vencer a sua seleção adversária. Tá bom? Aquele abraço e a gente se vê. Chegou até o final? Deixa o like e te inscreve. Fui! E aí E aí Obrigado.